Obrigado. Diga-nos a sua opinião nos comentários, lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião, ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Orum é libertado da prisão. Quem fornece isso? Ira e Afif não sabem de nada. Orum está ciente do que fez com a sua mãe? Orum vai até Ira na mansão e diz que está aqui. Ira se vira e vê Orum. Você veio, não acredito, vejo você na minha frente, ele diz e abraça forte. Orum e Ira finalmente se reuniram. Orum ficará muito feliz. Ira também está muito feliz por ter Orum de volta com ela. E eles fazem amor com um grande abraço. Depois disso, Orum ainda não termina o seu trabalho e vai ao encontro de Neva. Ele diz que você foi salvo graças às ações que a senhora Afif me deu da sua empresa. Orum olha para seu rosto com desgosto. Orum tenta entender que tipo de pessoa ele é, mas não entende nada sobre ele. Ele percebe que fez isso de propósito apenas para irritá-la. As ações foram realmente dadas ao Neva? Neva sabe disso. Orum apenas diz, você cometeu um grande erro. Espere um minuto, você está com ciúmes de mim? Ele pergunta a Linursa. Nusa ama Ali. Ela realmente se casará com Knam? Ele não suporta vê-la com outra pessoa. Mesmo que eles se casem por formalidade, Nusa começa a gostar dele mais tarde. Ele mesmo não pode aceitar isso. Mas ele gosta muito. Ele quer que isso se transforme em um casamento de verdade. Isso vai se transformar. Ele diz que sei que minha paciência chegou ao fim. Ira não aguenta mais. Ira continua a chorar. O coração de Orum chora. Afif pensa no que Ira disse. Ele acrescenta ainda que salvará o filho da injustiça que sofreu. Ele diz, deixe-os entrar na lama o quanto quiserem. Não vou concordar com isso. Ele diz que você não poluirá esta luta, só isso. O que vai acontecer? O que você acha que acontecerá nos episódios futuros? Fique ligado pessoal para mais detalhes. Deixe nos seus comentários sobre a série. Se você quer que nosso casal seja feliz, escreva nos comentários e continue nos assistindo. Fique ligado para mais análises e vídeos detalhados. Aproveite para assistir. E aí We are working hard to make these videos. Subscribe to our channel and like the video. The video. Watch and enjoy. Thanks. Thank you for your support. We look forward to your feedback. Thanks. Hira sits in her room and thinks about what happened today. As it was not enough to deal with Ada in the mansion, he also had a high school friend, and moreover, the girl is a fan of Orhan, maybe even in love. Even though Hira doesn't know it right now, she may fall in love with him. And suddenly the magazine comes to mind of Hira. The magazine has an article about jealousy. And Hira sees herself very jealous after this incident. And because of this, she begins to be sure of her love. While reading the magazine, Orhan comes into the room. Hira is very embarrassed. Hira is really in love with Orhan and is jealous of everyone. And she turns the magazine upside down on the table. Nursa wrote the percentage of falling in love there. Hira just sees this and is very ashamed of it. It turns out that you are 97% in love. Hira can't believe it. And Orhan sits on the sofa and sees what is written in the magazine. He reads that you are 97% in love. Hira inside says is this real? He says I can't believe that I am in love. Orhan looks at him. Orhan cannot believe what he sees. Hira is in love with Orhan. Orhan sees it once again. Will he say anything? Is Orhan in love with him too? Let's keep watching. Hira gets very angry after seeing that friend of Orhan's. She starts to think what if Orhan cheated on me. The girl asks Orhan, we'll see each other more often from now on, right? Orhan? Orhan replies, of course, see you later. And Hira gets very angry. Will they really meet? Will he meet without me knowing? What if they meet outside and Orhan doesn't tell me? You can't forget what she said. How can I forget you? Is it possible to forget you, Orhan Demeramal? What if the woman is in love with Orhan? What if the love still continues? As a result, Orhan was also close to him. They will definitely meet outside, Hira said. And in the evening she retired to her room because she was depressed. Orhan began to think that he could deceive me. It was a very difficult night for Hira. He could not ask Orhan who that woman was. How will Hira cope? When he asked her I guess you were close, she didn't answer him either. He also put his hand in Orhan's hand and Orhan did not withdraw either. None of these came out of his mind and these things continued to gnaw at Hira's heart. Will Hira be able to find out who this woman is? Let's keep watching. How do you think this moment will come to life? Like and subscribe us. Thanks for watching and keep following us. Gracias. We'll see you next time. We'll see you next time. We'll see you next time. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Orum é libertado da prisão. Quem fornece isso? Ira e Afif não sabem de nada. Orum está ciente do que fez com a sua mãe? Orum vai até Ira na mansão e diz que está aqui. Ira se vira e vê Orum. Você veio. Não acredito. Vejo você na minha frente. Ele diz e abraça forte. Orum e Ira finalmente se reuniram. Orum ficará muito feliz. Ira também está muito feliz por ter Orum de volta com ela. E eles fazem amor com um grande abraço. Depois disso, Orum ainda não terminou o seu trabalho e vai ao encontro de Neva. Ele diz que você foi salvo graças às ações que a senhora Afif me deu da sua empresa. Orum olha para seu rosto com desgosto. Orum tenta entender que tipo de pessoa ele é, mas não entende nada sobre ele. Ele percebe que fez isso de propósito apenas para irritá-la. As ações foram realmente dadas ao Neva? Neva sabe disso. Orum apenas diz, você cometeu um grande erro. Espere um minuto. Você está com ciúmes de mim? Ele pergunta a Linur-Sah. Nusah ama Ali. Ela realmente se casará com Knam? Ele não suporta vê-la com outra pessoa. Mesmo que eles se casem por formalidade, Nusah começa a gostar dele mais tarde. Ele mesmo não pode aceitar isso. Mas ele gosta muito. Ele quer que isso se transforme em um casamento de verdade. Isso vai se transformar. Ele diz que sei que minha paciência chegou ao fim. Ira não aguenta mais. Ira continua a chorar. O coração de Orum chora. Afif pensa no que Ira disse. Ele acrescenta ainda que salvará o filho da injustiça que sofreu. Ele diz, deixe-os entrar na lama o quanto quiserem. Não vou concordar com isso. Ele diz que você não poluirá esta luta, só isso. O que vai acontecer? O que você acha que acontecerá nos episódios futuros? Fique ligado pessoal para mais detalhes. Deixe nos seus comentários sobre a série. Se você quer que nosso casal seja feliz, escreva nos comentários e continue nos assistindo. Fique ligado para mais análises e vídeos detalhados. Aproveite para assistir. Fique ligado para mais análise. 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 Fique ligado para mais análise.